Mais de 35% da população não tem acesso aos serviços de água e esgoto tratado, segundo o IBGE. O novo marco legal do saneamento, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai permitir uma injeção de investimentos privados, ampliando o acesso a esse serviço. Uma audiência pública virtual reuniu governo, parlamentares e sociedade para debater o assunto. Água limpa na torneira e esgoto tratado, condição fundamental para o bem-estar e a saúde, mas que nem sempre chega a todos os lugares do Brasil. Por isso, foi criado o novo marco legal do saneamento público. Com o marco do saneamento, a ideia é atrair investimentos do setor privado para melhorar a prestação dos serviços à população, com segurança jurídica, competitividade e sustentabilidade. A meta do governo federal é garantir a universalização do saneamento até 2033, com 99% da população brasileira com acesso a água potável e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto. O decreto vai regulamentar as condições para que as empresas interessadas possam atuar no setor, além de estabelecer regras básicas para assegurar que os serviços sejam prestados. Com a melhoria em saneamento básico, a expectativa do governo é reduzir em mais de 1 bilhão e 45 milhões de reais os gastos anuais com saúde. Vamos dar condições para que entes privados ajudem o poder público a enfrentar o desafio da universalização do tratamento de água e esgoto do país. O fato é que ao longo dos últimos 50 anos, isso feito de forma isolada, apenas 6% é privado, não foi possível de alcançar. Qualquer cidadão pode enviar sugestões, basta acessar o portal Participa Mais Brasil. As sugestões devem ser enviadas até amanhã. Obrigado. Obrigado.